E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje o Top 10 Melhores Jogos de 2023 é aquele vídeo que muita gente espera, que muita gente cobra pra saber quais foram os 10 melhores jogos que eu joguei nesse ano que passou que foi um ano recheado, já adianta que vai ter conflito aí, vai ter gente reclamando e tal e já também já tô falando que vai ter um vídeo sobre as menções honrosas que nem eu fiz ano passado, pela quantidade de jogo bom, jogo legal que teve esse ano mas antes de falar dos 10 melhores jogos, eu quero te dizer o seguinte você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, onde você pode ir lá fazer um pixel recebo a notificação de que você fez e te coloco no grupo do WhatsApp e você já vai estar participando dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal Fabrício, acabou o PicPay? Sim, acabou o PicPay o PicPay mandou um e-mail dizendo que no dia 15 de janeiro termina as suas operações então a gente vai fazer pro LivePix que a gente já tem e já tá procurando uma outra ferramenta aí pra vocês poderem fortalecer a nossa criação de conteúdo e eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares a Tavula Games, essa loja online irada onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil e a Gruna 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa e agora tem adesivo, ó pra tacar naqueles meeples feios e eles ficarem bonitos nas fotos que vocês vão tirar aí no final do ano na descrição do vídeo tem um link pra todos eles pra dar moral, pra quem dá moral pro canal se você é novo por aqui, já se inscreve no canal dá aquele joinha da confiança compartilha Partiu Top 10 2023 na décima colocação o bom do videogame um jogo que tá na luta há mó tempão, o Patrick trabalhou bastante nele e ele tem uma pegada que ganha na nostalgia rapaziada que foi aí criança ou adolescente nos anos 90 sabe o perrengue que era ter um videogame e ter o cartucho pra poder jogar era muito caro, era uma parada muito surreal não comprava cartucho todo mês pelo menos eu não aqui eu tinha que alugar e o bom do videogame faz isso simula aquela juventude aquelas crianças naquela infância nos anos 90 que você tinha que se virar pra conseguir jogar os jogos que você queria seus jogos preferidos o jogo bombou no Brasil pra mim ele é um dos melhores lançamentos nacionais desse ano que passou chamou a atenção de versão offline chamou a atenção na gringa muitos gringos estão comprando o jogo aqui pra ir pra lá porque ganhou nessa nostalgia de você poder jogar então ele é um jogo que é um euro médiozinho ele não é tão bobo assim ali com a utilização das ações que você pega né você pega as fichinhas pra fazer as ações e tentar cumprir os seus objetivos então eu gosto bastante dele se você não conhece tem review dele no Aftermath dá uma olhadinha que vale a pena ter na coleção na nona colocação Zoomside Gear Up não é novidade pra ninguém que eu sou muito fã de Zoomside fã absurdo de Zoomside e quando lança um role escreve dele eu piro cooperativo rápido de fazer o setup e fácil de jogar e muito desafiador eu joguei 10 partidas até conseguir ganhar a primeira depois que a gente ganhou a primeira a gente conseguiu entender como é que funciona o futuro do jogo ele continuou sendo difícil mesmo a gente ganhando ali no sufoco e cada boss que tem diferente é uma nova forma que você tem de se comportar então é um role escreve que não é tão bobo não é muito pesado mas também não é bobo não é simples e que tem esse desafio sempre que você for jogar com pessoas diferentes porque você tem poderes diferenciados pra cada personagem ali e pra cada boss que você vai enfrentar tanto no modo normal quanto no modo marboladão ali então eu recomendo muito se você curte jogos cooperativos no temático é zumbi e na mecânica de roda escreve com o setup rapidinho que você faz ele se diverte cai dentro do Zoomside na oitava colocação World Wonders Jogo do Zé sucesso na gringa todo mundo ficou maluco Tom Vessio vendo a diversão offline meteu o jogo embaixo do braço e foi embora com ele é um jogo family game de administração dos recursos que você tem que na verdade é o dinheiro com um tile placement muito maneiro muito bonito é um jogo que te entrega um visual maneiríssimo e de evolução da sua civilização cada um vai ter o seu tabuleiro você vai comprar as peças dali vai encaixar no seu tabuleiro vai ganhar os recursos que você tem e vai tentar ganhar o jogo e construir a maior parte das maravilhas disponíveis o tabuleiro no final fica lindo sacou? é um jogo elegante com regras bem simples mas a estratégia vai mudar a cada partida que você for jogar também tem review dele aqui no canal dá uma olhadinha lá se você quer um jogo bonito de tile placement de colocação de peças World Wonders é obrigação na coleção na sétima colocação Sky Minings a reimplementação do Mombasa um dos meus jogos preferidos só que uma temática de exploração lunar que eu achei bem bacana e também com algumas coisinhas novas com uma outra versão do tabuleiro que me chamou a atenção que fez eu gostar dele que fez eu ficar apaixonado por essa versão nova do jogo por essa nova entrega do que foi o Mombasa beleza? então o Sky Minings ele foi pra mesa esse ano eu gostei muito de jogar ele com a galera eu sou fanático pela essa mecânica e com essas coisinhas a mais que eles colocaram ganhou ainda mais o meu coração então o Sky Minings veio pra ficar na coleção veio pra ser abraçado e pra ir pra mesa sempre que possível na sexta colocação Great Estranet Trail Argentina outra franquia que eu sou muito fã que é o GWT o famoso Rei do Gado o Great Estranet Trail isso é uma segunda edição e que eu joguei a versão da Argentina que quando você olha no primeiro momento e vê porra é mais do que eu estou acostumado não é ele tem uma diferença de como você engolir e como você faz os rushzinhos ele tem que ficar bem ligado e as entregas são bem diferentes e bem importantes porque você entrega pra exportação pra mandar pra gringa pra mandar pros países de fora que estão disponíveis lá em cima isso é muito maneiro tem que saber muito bem fazer as entregas é mais importante do que no GWT normal tem que ficar bem ligado em como você vai entregar então eu gostei muito desse novo desafio porque eu sou um cara que quando jogava GWT eu já tinha as contas de cabeça dos gados da combinação de gados que eu precisava pra entregar em cada rodada pra você fazer as entregas entregar bem e pontuar bem enfim a versão argentina mata essa conta que eu tinha e me entrega um novo desafio uma nova forma de jogar e de entregar os gados que eu gostei bastante então lá tá no meu coração só sucesso e agora vamos começar a falar dos 5 melhores jogos de 2023 na 5ª colocação enciclopédia já chegou a estar ali no top 3 do ano foi um jogo que eu gostei bastante acho bem legal a mecânica dele de você ter as fases em separadas de contratar professor fazer o tema de pesquisa pesquisar e publicar as pesquisas eu achei isso muito maneiro a mecânica que você tem de você fazer o set dos tipos de animais de biomas que eles vivem do tipo de alimentação deles e publicar esses estudos eu achei muito bacana eu gostei muito da enciclopédia achei ele bem temático bem desafiador e divertido de jogar foi pra mesa algumas vezes esse ano com grupos diferentes e foi sucesso nesses dois grupos diferentes que eu joguei então enciclopédia vale a pena ter na coleção ele não é um jogo pesado não é muito leve ele está entre o leve e o médio vale muito a pena você ter tem umas ilustrações geradas porque ele fala sobre a criação da primeira enciclopédia do mundo que são os pesquisadores rodando o mundo inteiro desenhando catalogando as espécies para publicar na enciclopédia o cara é a pessoa que mais contribui com publicações não só num tipo mas num tipo de animal num tipo de bioma num tipo de dieta de cada um deles é sensacional eu gostei muito de como o jogo funciona gostei muito da temática enciclopédia também foi só sucesso esse ano na quarta colocação aquele que já foi o primeiro do ano mas foi perdendo aí os outros que vieram aparecendo é o Lacrimosa Lacrimosa é a obra do Mozart que ele não acabou de ele não conseguiu terminar de escrever e quando ele morre a mulher dele manda uma carta pedindo para as pessoas poderem colaborar com o resto da partitura da música então ele primeiro já me domina de cara porque tem uma mecânica que eu gosto muito que é do jogo que é do Lisboa que é um outro jogo que é aquela mecânica de você usar a parte de cima a parte de baixo da carta e botar no tabuleiro só que Lisboa é um jogo de 4 horas 4 horas e pouco o Lacrimosa é um jogo de 1 hora e meia 2 horas no máximo então é uma mecânica que eu gosto muito que eu estou tendo a oportunidade de jogar nesse jogo mais enxuto menorzinho ali mas a parte de você colaborar com os instrumentos você tocar a parte das partituras eu entrei muito no mundinho eu gostei muito de como ele funciona gostei muito da evolução de como o jogo escala porque vai abrindo cartas lá em cima mais poderosas que você vai escolhendo você vai apresentar as obras então se você apresentar obras nas igrejas você ganha reputação mas não ganha dinheiro mas se você montar uma ópera maneira e apresentar você vai ganhar reputação e vai ganhar dinheiro também você está sempre equilibrando o que você vai fazer para você poder comprar as cartas comprar coisas novas para melhorar as suas óperas e fazer a sua pontuação melhor gostei muito do Lacrimosa tem review dele no canal infelizmente não é nem infelizmente que bom que ele que ele era primeiro e eu fui conhecendo os jogos melhores que foi o jogo dele para baixo mas ele está ali na cabeça os melhores jogos que eu joguei esse ano sem a menor sobra de dúvida na terceira colocação Distilled o jogo de fazer cachaça o jogo de fazer destilados que cachaça pode ser fermentada também mas enfim fiquei apaixonado com a ideia do jogo porque quando eu olhei pela primeira vez me veio o Viticulture na cabeça só que no Viticulture você entrega contratos no Distilled você não faz isso você tem que fazer as melhores bebidas e aí me pegou porque eu achei que ia ser mais do mesmo mas não não é é você ser você fazer a melhor bebida toda rodada são sete rodadas você tem que fazer as sete melhores bebidas para você poder ganhar o jogo e aí você vai comprar as receitas você vai comprar os melhores equipamentos os melhores insumos para colocar na sua destilação embaralhar e fazer a destilação essa é a metade que me quebrou que é você tirar a carta do topo e a carta do baixo a carta de baixo que é a destilação a destilação você tira a parte de cima a parte de baixo que sobrou no meio o que você vai consumir isso é muito muito maneiro mais temático do que isso dentro de um euro eu não conheço hoje em dia e ele entrega isso muito bem você fazer esse puncher luckzinho de você colocar as cartas montar sua bebida envelhecer nos barris nos barris de carvalho você compra novos equipamentos você compra profissionais para a sua destilaria para você poder fazer as melhores bebidas isso me ganhou e a rejogabilidade dele é absurda porque a carta de bebidas que vai vir em cada partida você embaralha e distribui vai ser diferente em cada jogo e na expansão tem bebidas africanas e bebidas orientais isso aí me dominou me dominou eu estou apaixonado pelo destino eu entrei forte no mundinho joguei várias partidas dele e ó está forte no coração na segunda colocação o rol escreve mais boladão de todos os tempos Twilight Inscription não vou negar que eu já estava meio cansado que eu já estou na verdade estava não estou meio cansado de tanto jogo de rolar e escrever parece que foi uma tendência uma moda todo mundo foi fazendo foi fazendo foi fazendo de repente deu uma esfriada aí surge um jogo com essa mecânica dentro de um universo mais bombado mais que tem as maiores seitas de jogadores do cenário de board game que é o Twilight Inscription que é o famoso TI já está na quarta versão do jogo de tabuleiro aí sai um rol escreve dele que parece a prova de concurso público cada jogador vai ter quatro tabelas ali quatro áreas na sua frente que você tem que trabalhar com elas que elas funcionam entre si mas isoladamente também com as cartas que vão estar aparecendo de eventos de políticas que vocês vão ter que votar o Twilight Inscription ele entrega a sensação de jogar um TI que é o que você faz durante o TI durante as ações durante as ações políticas também só que você desenhando nele isso foi sensacional gostei muito dele não recomendo jogar com muitas pessoas porque senão ele vai demorar bastante mas pra mim é o segundo melhor jogo que o jogo em 2023 e o top 1 de Rolls Crabble já tomou lugar de geral é sensacional esse jogo ele não é que ele flopou no Brasil ele não vendeu tanto então teve uma promoção na Black Friday que ficou sensacional quem conseguiu pegar mandou muito bem então se você quiser ter uma experiência TI se você quiser ter uma experiência de 8 horas e mais prática no ambiente de Rolls Crabble cai dentro do Toilet Inscription que é só sucesso e agora vamos ao top 1 de 2023 não podia ser outro que não o Hegemony assimétrico sendo que existe coisas iguais entre os jogadores ali em ações parecidas um com os outros de construir empresa de pagar salário e tal não sei o que mas que são modos completamente diferentes de jogar são desafios são 4 desafios diferentes eu já falei algumas vezes que meu jogo preferido assimétrico é o vast sacou? porque cada jogador joga um jogo diferente o Hegemony cada jogador tem que se comportar da maneira diferente e o que eu acho mais maneiro tu não pode sair esculachão da parada porque tem coisa que se você for fazer vai ser ruim não só para uma pessoa mas para os outros e pode voltar e respingar em você também então você tem que estar sempre ponderando o que você vai fazer ah eu vou ferrar o estado para o FMI chegar rasgando mas as políticas que o FMI vai chegar naquele estado e ele vai dizer quais são as políticas que o FMI ele quer pode te quebrar tanto sendo capitalista como sendo classe média ou como sendo a classe operária então você tem que saber muito bem o que você está fazendo até cheguei a comentar uma vez com uns amigos jogando que tem muito jogo assimétrico que se um jogador não souber jogar direito não atrapalha em nada os outros jogadores os outros jogadores vão chegar e vão jogar benzão e vai sair vai sair atropelando direto no Hegemony se um jogador meio que se perder e prejudicar muito um dos lados pode dificultar mais ainda o jogo para todo mundo isso para mim é o melhor jogo do ano bem provável que vai ser top 20 top 15 quem sabe top 10 de todos os jogos que eu já joguei na minha vida justamente por esse desafio não é um desafio só sobre você saber jogar ele é simétrico cada um joga de uma maneira diferente mas é fundamental uma sinergia entre os quatro jogadores eu também recomendo jogar com quatro jogar com menos de quatro não vai ser maneiro vai ter bote não acha que funciona tem que jogar com quatro e essa sinergia precisa acontecer você precisa ser o melhor jogador a aproveitar essa sinergia então para mim Hegemony é o top 1 de 2023 vai entrar aí entre os 20 melhores jogos acho que eu já joguei na minha vida facilmente é muito gostoso eu joguei já três partidas eu joguei três acho que eu joguei duas é porque eu estou amando mesmo se eu não mudou patas eu ensinei mas eu não sei se eu joguei depois um enfim eu joguei aqui duas e três partidas foram baita experiência foi sensacional a forma como a gente jogou e como a gente se divertiu na mesa recomendo fortemente para vocês joguei três vezes duas de classe média eu acho em uma de foram como duas de classe média em uma de capitalista essa coisa eu acho sensacional o jogo é uma baita experiência lúdica assimétrica como você nunca viu então Hegemony entra aí no top 1 de 2023 bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreva no canal dá aquele joinha compartilha para ajudar na divulgação joga nos grupos do WhatsApp aí para o pessoal saber qual é o top 10 do Fabrício do Aftermath esse ano e vamos trocar ideia bota nos comentários aí quais foram os 10 maiores jogos que você jogou esse ano vê se bateu algum junto com o meu se tem algum outro diferente vamos bater esse papo aí nos comentários lembrando também que na descrição do vídeo tem o link para você poder comprar e fortalecer o Aftermath também nesse fim de ano aí nessa reta final beleza beijão forte abraço nesse coração tamo junto ainda não acabou o ano ainda volto aqui para dar se bem que o Feliz Natal é hoje Feliz Natal para geral mas Feliz Ano Novo vem ano que vem ano que vem não vem semana que vem até mais vem ano que vem ano que vem 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 Obrigado.